Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscilia Maguti do canal Fava de Baunilha e neste vídeo eu vou fazer com vocês a primeira parte da Naninha Bunny. Mas antes eu tenho um recado rápido. Você tem a oportunidade de adquirir esses e outros incríveis itens de crochê que compartilho aqui no canal. Ao fazer isso, você estará me apoiando e incentivando a continuar criando novos conteúdos gratuitos para vocês. Existem duas formas de ajudar, tornando-se membro do canal ou adquirindo qualquer produto da minha loja na Helo 7. Se você mora no Brasil, é só acessar a minha loja em helo7.com.br barra Fava de Baunilha Artes. O link está disponível na descrição deste vídeo. A lista de materiais está na tela. E eu espero que vocês gostem. Boa aula! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto